E na manhã desta quarta-feira, uma operação conjunta entre o Ministério Público, as Polícias Civil e Militar e a Guarda Municipal começou a fiscalização dos postos de mototaxi aqui de Santa Inês. Na verdade, o objetivo é regularizar, fiscalizar os mototaxistas que não têm habilitação e essa operação foi realizada em conjunto, só repetindo, Ministério Público, Polícias Civil e Militar e também a Guarda Municipal. Eu estou aqui com o delegado Alex Andrade, que vai falar um pouco sobre a sua operação. Tu, Alex, nas primeiras horas da manhã de hoje, já começou a sua operação, como é que foi desencadeada essa operação? Foi uma, como você falou, uma operação em conjunto, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal no intuito de fiscalizar o trabalho dos mototaxi, até para a questão de regularização. Inclusive, o promotor já tinha dado algumas orientações para eles, o que eles deviam fazer para se regularizar, tirar a habilitação e a fiscalização começou agora, certo? Vão ocorrer várias fiscalizações, vários mototaxi já foram conduzidos em razão da falta de habilitação, está conduzindo motocicleta sem habilitação, não são regularizados ainda, então as fiscalizações vão continuar aí no decorrer do período para tentar regularizar os mototaxi aqui da cidade de Santa Inês. No início a gente acompanhou, chegou a acompanhar, fazer uma reportagem sobre esse assunto, quando a promotoria de justiça, o promotor Frank Telles, realizou uma reunião com todos os mototaxistas da cidade, no ginásio de esporte João Cambinha, e essa já é a parte de fiscalização na tentativa de regularizar. Um dos objetivos também, delegado, é fazer com que os mototaxistas se regularizem e evitar que bandidos se infiltrem nessa profissão, né? Não, claro que vai ter um cadastro, né? Os mototaxes têm um cadastro para se inscreverem, tudo regularizado, a gente pode identificar quem são os mototaxes que estão cadastrados aqui na cidade, então fica mais fácil de saber quem são, quem está exercendo essa atividade aqui na cidade de Santa Inês, e evitar esse tipo de situação. Ok, obrigado, delegado Alex. Eu conversei também com o promotor de justiça, Frank Telles, que é um dos responsáveis por esse trabalho que vem sendo feito na cidade de Santa Inês, e a intenção é regularizar a profissão de mototaxista, as fiscalizações começaram agora e devem continuar, é isso que o promotor garante, também o delegado da Polícia Civil, outras operações devem acontecer. Eu conversei com o promotor de justiça, Frank Telles, e você confere agora o que ele diz. Inicialmente a gente ficava preocupado que as pessoas reclamavam de pessoas inabilitadas, utilizando motos, carros, né? E a gente resolveu fazer essa mobilização, essa regulamentação para os mototaxistas inicialmente. A gente vai estender primeiramente depois aos taxistas, e posteriormente toda a população, obviamente, que tem que ter habilitação. E não é que nesse período não se vá nisso. Fizemos uma grande reunião num ginásio aqui na cidade, e falamos que isso era necessário, era impre-extendível, e o mototaxista teve habilitação para isso. E após as eleições, conversamos com a polícia, o doutor Coronel Coutrin sempre muito disposto, a prefeitura também, conversamos com a guarda municipal. O que a gente inicialmente quer? Tirar das ruas as pessoas não habilitadas. A gente não quer, com isso, fazer com que elas não trabalhem, mas ser que trabalhem regulamentadas, ser que trabalhem normais. E as pessoas que vão utilizar o trabalho de mototaxista também fiquem em segurança.